Bom dia! Amanhã de sábado e o Esporte Sim está no ar. Bom dia, Ju! Bom dia, Pê. É um prazer estar aqui nessa manhã de sábado. E ao meu lado, comentarista de ouro. Bom dia, China! Bom dia, Juliana! Bom dia, Penelope! Bom dia a todos vocês que nos assistem. Meninas, quais são os destaques de hoje? Teve capixaba brilhando no Pan-Americano de ginástica no Rio de Janeiro. Vamos falar de Copa Espírito Santo, Série D e futebol nacional. A Escolinha do Estrela do Norte Futebol Clube de Cachoeiro está de volta. E tem Copa de Inverno de Beach Soccer na Praia da Costa, em Vila Velha. Speed Festival em Guarapari, a volta das competições de carros de alta velocidade. Vem com a gente! Está no ar, Esporte Sim! Teve capixaba brilhando no Pan-Americano de ginástica no Rio de Janeiro. Giovana conquistou a medalha de prata no individual geral de ginástica rítmica. Com o brilho contagiante, a Jojo, como é carinhosamente conhecida no esporte, levou a melhor nas disputas de massas e fita. O Brasil conquistou quatro medalhas na competição. O conjunto foi campeão na série de cinco arcos e prata na mista. Mas o brilho maior mesmo foi da capixaba. Ao som da música Rajadão, Giovana conquistou nada mais, nada menos do que 29.100 pontos na fita. Como diz o trecho da música, o temporal agora vai cair em mim. A chuva da vitória vai reinar no fim. Além da medalha de ouro na fita, Giovana Santos também levou o título na prova de massas, com uma bela apresentação de 30.550 pontos. O carisma da capixaba levou os torcedores à loucura, com uma apresentação com movimentos de alto grau de dificuldade. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana Santos da Silva, tenho 20 anos. E estou aqui para agradecer a toda a torcida, a todos vocês que me mandaram mensagens de carinho aí nas minhas redes sociais. Estou muito, muito feliz. Acabei de chegar do Campeonato Pan-Americano, que eu participei lá no Rio, no individual. Sou a ginástica da seleção brasileira individual. E queria agradecer, primeiramente, a minha técnica, que sempre está comigo nos treinamentos, me ajudando, me apoiando. A minha família, que sempre me apoia, me incentiva, que nunca deixaram eu desistir dos meus sonhos. Então, agradeço a todas as pessoas também, que sempre estiveram comigo, que sempre me apoiaram. Queria agradecer ao Bolsa Atleta Capixaba, ao Bolsa Atleta Municipal, que apoia a gente no esporte, sempre estaria nos apoiando, nos incentivando. Então, estou muito, muito feliz. Não tenho palavras para descrever este momento. Estou em êxtase. Consegui uma medalha de ouro nas massas, no aparelho fita também, com a série Rajadão aí, que bombou no Rio de Janeiro. Todo mundo amou a série, com a música da Pabllo. Então, eu estou muito feliz. Também consegui duas pratas, tendo uma por equipes e uma no individual geral. Consegui levar o Brasil no lugar mais alto do pódio por duas vezes. Estou muito feliz. Um super beijo a todos vocês. Muito obrigada pelo carinho. Aqui estão as medalhas. Beijo, gente. Fita, sol, Rajadão! Jojo! Giovana Santos! Maravilhosa, hein? Parabéns, Giovana! É isso aí. Eu sou suspeita para falar, viu? Eu amo ginástica. Já pratiquei quando era menor. Agora não tenho mais tanto talento. Vem lá fazer o desafio. Ou faz aqui para a gente mesmo, né? A gente não pode deixar de parabenizar a Mônica Queiroz e a Gisela Batista, que inclusive é prima da minha esposa, né? A mãe dela já foi presidente da federação lá da Usa das Mercês. Então, assim, o Espírito Santo é muito rico nisso aí. Sempre está revelando talentos da ginástica rítmica. Então, assim, já esteve fora, disputando competições internacionais. As meninas são feras. Feras mesmo. Aí, Ju, vai lá e o desafio é você ir lá participar, fazer uma aula lá, né? Como é que é, Ju? Faz um movimento aí, que você lembra. É, a fita, né? É, a fita, a bola. A bola que chama... E em massa, né? Então, são os... Mas anos 9, você já viu que eu já não domino mais, né? A minha irmã... Está fechada. Mas só de ter feito, você sabe que é difícil, né? Minha irmã fez ginástica rítmica até um pouquinho de tempo, né? Quase 50 anos que ela fez ginástica rítmica. Mas nós não podemos deixar, novamente, de parabenizar a Gisela Batista, Mônica Queiroz, pelo grande trabalho que é feito lá. Parabéns. Muito bom. Copa Espírito Santo, a competição já está nas semifinais. Vamos ver agora os gols dos jogos de volta das quartas de final, que definiram as classificações de Real Noroeste, Rio Branco, Estrela e Vitória. Copa Espírito Santo, jogos de volta das quartas de final. Vitória e CTE no Salvador Costa. No início do jogo, Rodriguinho abriu o placar para o Alvianil de Bento Ferreira. Logo na sequência, Kemerson, de cabeça, deixou tudo igual. Mais João Paulo, também de cabeça, recolocou Vitória na frente, 2x1. E olha o Rodriguinho aí de novo, Vitória, 3x1. Lambança da defesa do CTE. E adivinha quem marcou? Ele, Rodriguinho, 4x1. Zé Gatinha também deixou o dele, Vitória, 5x1. Segundo tempo, e quem estava lá para marcar? Claro, ele, Rodriguinho. Quarto gol dele no jogo e sexto do Vitória. E Matheus fechou a conta. Vitória classificado, Índia de Alemanha, 7x1. CTE, 1. Rio Branco e Pinheiros no Kleber Andrade. No segundo tempo, após cruzamento de Matheus, Henrique subiu mais do que a zaga e, de cabeça, decretou a Vitória Capa Preta. Final, Rio Branco classificado, 1. Pinheiros, eliminado, 0. Desportivo e estrela no Engenheiro Araripe. Após 0x0 no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis. O Estrela saiu na frente com o Marcos Vinícius. Bidic deixou tudo igual. O Capitão Ferrugem colocou o time de Cachoeiro novamente em vantagem. Daniel igualou para a ativa, 2x2. Gabriel Ceará fez estrela, 3x2. Aí Altinho cobrou e Bambu defendeu. O Estrela seguia na frente, mas na sequência, alívio para a torcida Grenat. Defesa de Felipe na cobrança de Valdir Roque. Gil Mineiro foi devagar para a cobrança e... Bambu defendeu. Cobre, então, a Gabriel Jordan selar a classificação ao Vinegra. Final nos pênaltis. Desportiva 2, estrela 4. Nova Venece Real Noroeste no estádio Zenor Pedrosa Rocha. Todos os gols saíram no segundo tempo. Odilávio, encobrindo o goleiro, abriu o placar para o Leão. Mas logo na sequência, Varley enfatou para o Real. E Tony Galego virou para o time de Águia Branca. No fim, Tony Galego, agora contra, decretou o empate, 2x2. Mas a vaga ficou com o Real, que havia vencido o jogo de ida por 1x0. É, gente, competição tá que tá, hein? Afunilou, né? Agora, quem tem sacola vazia para encher, né? Quer dizer, Esportiva perdeu nos pênaltis de 4x2 para o Estrela. Estrela classificou, joga com o Vitória, que ganhou de 7x1 do CTE. Eu lembro que eu falei aqui no programa que só acontecesse um hecatombe para o Vitória ficar fora dessa quadrangular final. Rio Branco ganhou de 1x0 do Pinheiros, tá classificado. Rio Branco enfrenta o Real Noroeste, que empatou 2x2 com o Nova Venecia, que essas duas equipes estão jogando a Série D. Então, assim, agora fechou os 4x4 ali. Primeiro jogo, Estrela e Vitória lá em Cachoeiro. Rio Branco e Real Noroeste. Então, assim, parabenizar mais uma vez o Rodrigo César, que está fazendo um grande trabalho no Vitória. O Elomar no Rio Branco, o Duzinho, o Duzinho no Real Noroeste. Então, assim, são equipes que fizeram por merecer chegar a essa final, porque são equipes bem organizadas e bem treinadas, Ju. O Real Noroeste ganhou o primeiro jogo de 1x0, empatou 2x2 com o Nova Venecia. Então, são equipes muito bem treinadas, que já vêm de um tempo mantendo uma performance dentro do Campeonato Capixaba e agora na Copa Espírito Santo. E agora que vitória, né? 7x1, China. 7x1, massacre. Goleada, né? Vitória ganhou com inversão de meio de campo, já tinha ganho o primeiro jogo de 3x0. E o Vitória está com o timaço. É Dinho, é João Paulo, o Vitória está com o timaço. E está muito bem treinado. Rodrigo César está fazendo um trabalho espetacular. Assumiu o Vitória no meio do Campeonato Capixaba e vem fazendo um trabalho excepcional junto com sua comissão técnica. E os atletas têm entendido o que o Rodrigo César pede. No Rio Branco, o Heliomar, a mesma coisa. Assumiu a equipe no meio da competição e vem fazendo um trabalho muito bom no Rio Branco. Parabéns a todos esses amigos, né? Que foram meus contemporâneos do futebol e fazendo um grande trabalho no futebol capixaba. Bacana demais, hein? Agora veja as datas e os horários dos jogos de ida das semifinais. Copa Espírito Santo, jogos de ida das semifinais. Neste sábado, Estrela e Vitória, às 16h, no Sumaré. E na quarta-feira, Real Noroeste e Rio Branco, às 15h, em Águia Branca. Competição acirrada em Real Noroeste e Rio Branco, em Águia Branca. E ainda outro jogo, Estrela e Vitória. Estrela e Vitória em Cachoeiro, lá no Sumaré. Eu tive o privilégio de ser técnico lá. Dois jogos dificílimos. Jogar lá em Águia Branca não é fácil. A equipe é muito bem trabalhada pelo Duzinho. Mas o Rio Branco, como eu venho falando, o Rio Branco e o Heliomar, vem fazendo um trabalho muito bom. E o Vitória, Estrela e Vitória, com a mudança de treinador do Estrela, o Charles de Almeida assumiu o Estrela no lugar do Wieser. É um jogo jogado em Sumaré. A torcida de Cachoeiro adora futebol, vai prestigiar. Então, são dois jogos muito bons da torcida comparecer e participar, torcer pelas suas equipes, que torçam com alegria, incentivem suas equipes, para que realmente o futebol capixaba ganhe com isso. E as equipes vêm se dedicando, né, China? Vêm se dedicando o máximo, né? E a cobrança é muito grande, porque são treinadores, são técnicos de futebol muito profissionais. Todos eles. Sem contar essa dificuldade da pandemia, né? Exatamente. A pandemia atrapalhou um pouco no momento, mas os caras nunca deixaram de ser profissionais. Bacana, hein? E no próximo bloco, o time do Nova Venece está na próxima fase da Série D e ainda você confere tudo sobre os campeonatos brasileiros das séries A e B. Não saia daí, pois é rapidinho. Estamos de volta com o Esporte Sim e o Nova Venece faz história mais uma vez. Está na próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Durante muitos anos, o time do São Mateus esteve na liderança de vários campeonatos de futebol a nível estadual e Brasil. O time que se consagrou campeão da primeira divisão do Campeonato Capixaba em 2009 e 2011 fez história no cenário esportivo. Eu sou aquela pessoa que cresceu vendo o time conquistar alguns títulos, sendo derrotado em algumas partidas que eu ficava na arquibancada chorando. Então eu sou aquele torcedor fanático que ama o clube, que tem um pensamento de ver o clube nas alturas ainda. Mas assim, eu vivi muitas glórias naquela arquibancada ali. Time campeão da segunda, da primeira, aquela confusão contra o Rio Branco. Isso só motiva a gente ter mais paixão pelo clube, né? Há alguns anos, o time vem enfrentando problemas financeiros. Mas a notícia que saiu essa semana é boa. Sob a presidência de Gilei, o Pitbull do Norte se apresenta na próxima quinta-feira, após parceria com o município de Conceição da Barra. A gente tem um time modesto, mas é um time que acredito que vai fazer o diferencial no campeonato. Nós temos uma parceria com o time da Série A2 de Paulista que está nos mandando cinco jogadores por empréstimo, tá? É empréstimo. Nós temos três jogadores chegando do estado da Bahia. Temos dois jogadores com passagem no futebol colombiano. Um atacante com passagem no futebol gaúcho da primeira divisão. Jogou no time grande do futebol gaúcho. A gente não vai revelar quem é ainda. Com passagem no futebol mexicano e italiano. E vamos incrementar ainda com os jogadores da região, uns quatro, cinco da região, mais uns quatro, cinco da nossa categoria de base. De torcedor a presidente, Girley realiza o sonho de seu pai já falecido. Era uma pessoa fanática pelo São Mateus. Ele participou daquela construção daquela arquibancada de tijolinho. Ele me ensinou a ter carinho e amor pelo clube. E honrando a memória dele, que era o sonho dele em ser presidente do clube, hoje eu me tornei presidente do clube e eu quero tornar esse sonho dele realidade. que era ver o time na Copa, no Campeonato Brasileiro da Série D e chegando na Série C. Não sei se eu vou conseguir esse fato, esse feito, mas espero que de lá de cima ele me ajude aqui embaixo. O estádio do Sernambi foi interditado pela vigilância sanitária. O Manuel Moreira Sobrinho já foi cenário de grandes partidas, clássicos que já estão eternizados na história do futebol capixaba. Diante a interdição, os jogos do Campeonato Série B 2022 acontecerão na cidade de Pinheiros. Infelizmente o nosso estádio o Sernambi está interditado que precisa passar por melhorias. Nós temos buscado recursos mas o recurso não chega. Nós temos solicitado alguns poderes para nos ajudarem mas a gente não consegue acesso a essa ajuda não tem chegado até nós. Mas a gente acredita que a gente vai mandar em uma cidade vizinho aos jogos e a nossa torcida vai estar presente que é Pinheiros. Você tem ideia como que é as coisas? O prefeito de Pinheiros nos procurou nos cedendo toda a estrutura do estádio para nos ajudar. Então é tão fácil fazer o diferencial acreditar e apoiar. E ainda falando de campeonato brasileiro da Série D Real Noroeste e Nova Venécia já garantiram na semana passada a vaga no mata-mata da segunda fase da competição com uma rodada de antecedência. Neste sábado às 16 horas os capixabas encerram a participação na primeira fase. O Nova Venécia vai enfrentar o Bahia fora de casa na Arena Cajueiro enquanto o Real Noroeste recebe o Pouso Alegre em Águia Branca. Vamos conferir como foram os gols dos jogos da rodada passada que garantiram a classificação dos representantes do Estado para a sequência do campeonato. Já fez a cobrança troca passa que o Real Noroeste vem para a área passa por todo mundo olha o toque e o gol do Real Noroeste A bola sopra no RT perigosa por ali em Júlio Carioca conseguiu chegar nela pensando o cruzamento é gol olha a falta autorizada link na cobrança é perigosa lançou na área Patrícia que está dançando gol é mais essa classificação aí é Pouso Alegre foi muito bom conosco obrigado Pouso Alegre porque o Pouso Alegre ganhou a Inter de Nimeira e nós classificamos antecipadamente então o Real Noroeste ganhou a Caldense de 1x0 lá em Poço de Caldas o Nova Veneça empatou no finalzinho do jogo com o RT e conseguimos aí essa classificação antecipada já que o Pouso Alegre ganhou a Inter de Nimeira agora na outra fase Pernelope e Juliana vamos pegar um grupo complicado nós temos que torcer para as nossas equipes vencerem porque se o Real Noroeste ganhar o Pouso Alegre ele vai virar o líder do grupo porque na combinação de saldo de gols de vitórias igual em número de vitórias mas o saldo de gol do Real Noroeste é melhor do que o Pouso Alegre Nova Veneça precisa vencer o Bahia de Feira para que ele fique ali terceiro colocado porque a chave que vai fazer o cruzamento que é a chave do Ceilândia operário Varja Grande a chave o Ceilândia não perdeu nenhum jogo praticamente acho que dentro da Série D foi a equipe que mais pontuou o Ceilândia não, desculpe o Brasiliense o Ceilândia já está nessa chave também o Brasiliense é o time que mais pontuou na Série D então nós temos que correr do Brasiliense porque a estrutura também é muito boa mas de antemão eu já gostaria de parabenizar o Nova Veneça pela estrutura que é dada aos atletas e o Real Noroeste também com o Flares lá o presidente a estrutura é muito bacana os atletas tem uma estrutura bacana para treinar o Cássio que é o treinador do Nova Veneça está desde o início do trabalho no Nova Veneça acho que tem dois anos é um time novo né Chico é, tem dois anos que foi fundado o Richarlison fez um investimento bacana na cidade a estrutura que é dada o centro de treinamento que os atletas têm a comissão técnica é uma comissão técnica muito bem formada inclusive o empresário do Richarlison que agora foi para o Tottenham na Inglaterra o Rogério Velasco o filho do Rogério é o gestor da equipe então assim vamos torcer para que as equipes capixaba vençam os seus jogos porque fica ali primeiro e terceiro colocado para a gente na próxima fase que é a fase do mata-mata a gente não pegue uma pedreira muito grande para a gente derrubar será que o Nova Veneça vai marcar aquele gol de bicicleta de novo? pô, vamos torcer para a gente ser um tomara foi um gol do Fantástico mais uma vez então vamos torcer é isso bom, agora é hora de falar dos campeonatos brasileiros das séries A e B pela série B destaque para o Sampaio, Correia e Vasco neste sábado às 16h30 no estádio Castelão em São Luís pela série A também neste sábado vamos ter Flamengo e Curitiba às 19h no estádio Mané Garrincha em Brasília já no domingo vai ter encontro de tricolores no Morumbi entre o São Paulo e Fluminense às 16h e também no domingo mais às 18h o confronto será dos Alvinegros Botafogo e Atlético Mineiro bom, no Engenhão hora aí de torcer né minha gente e é hora também do nosso palpite aqui para essa galera e aí vai dar para quem eu estou torcendo para o Vasco como sempre né gente não, vou torcer para o Vasco Maranhão lá no Maranhão porque tem uma amiga nossa queridíssima que torce para o Mac então eu vou torcer para o Vasco não para o Bolívia Vasco ganhar lá no Maranhão o Sampaio Correia Fluminense São Paulo jogo complicadíssimo mas o Fluminense vem em uma recuperação muito grande com o Fernando Diniz o Rogério Ceni fazendo um trabalho também muito bom no São Paulo torcer para o Fluminense que meu pai tricolor não posso deixar de torcer para o Fluminense o Fluminense tem família toda de tricolor como que torce para o outro time o Botafogo eu não falo John Textor não tem nem como eu não torcer para o Botafogo apesar de que o Atlético vem em um momento difícil aí no meio da semana perdeu para o Flamengo na Copa do Brasil vai querer se recuperar o Botafogo precisa melhorar foi um jogaço o Botafogo precisa melhorar para se recuperar na competição está com 21 pontos para ver que soma mais pontos para encostar mais lá no G4 e o Flamengo joga lá no Mané Garrincha quando manda seus jogos lá estádio lota o Flamengo vem do mundo o Flamengo está feliz está feliz alegre jogadores o futebol é alegria os caras em campo com alegria é difícil ainda mais contra o Curitiba com todo respeito a Curitiba que não está num momento bom dentro da competição mas o Flamengo eu acho que ganha esse jogo é isso aí e agora falando de futebol o quadro futebol de Várzea queremos mostrar o seu time aqui no Esporte Sim filme, fotografe o jogo e mande para nós anota aí o nosso WhatsApp é o 999296943 excelente oportunidade para mostrar o seu time aqui no Esporte Sim é isso aí sempre tem aquele que fica ali do lado da arquibancada do lado de fora olhando a galera jogar é esse aí que tem que filmar tem que mandar pra gente tá de olho lá vamos participar mande seu vídeo pra cá nós queremos divulgar a Várzea sua pelada de final de semana pelada do mês de semana com os amigos mande seu vídeo pra nós tô sabendo que na Serra tem vários times assim que não são profissionais mas que jogam muito bem inclusive podem mandar aqui pra gente os lances Guarani sou madrinha e já vou cobrar o meu vídeo é isso aí exatamente então o campeonato serrano é muito bem disputado lá o campeonato amador da Serra e vai começar em breve já estamos de olho em vocês bom a seguir a Copa de Inverno de Beat Soccer está movimentando a Praia da Costa em Vila Velha e você vai conhecer a Escolinha do Estrela do Norte futebol clube em Cachoeiro que voltou a funcionar tudo isso e muito mais daqui a pouquinho na volta do Esporte Sim não saia daí Estamos de volta com o Esporte Sim depois de mais de 10 anos sem atividade a Escolinha do Estrela do Norte futebol clube voltou a funcionar a todo vapor e vem apresentando bons resultados aí pra criançada participante A rotina da criançada no campo Estrela do Norte futebol clube no Sumaré começa cedo e a bola rola solta entre os pequeninos que se empenham pra valer e aqui todo mundo tem uma coisa em comum sonham em se tornar jogadores profissionais e o comando dessa galerinha é de responsabilidade do Ricardo Na pessoa do Anderson Graceli e Bruno Mazocco com algumas conversas que a gente teve sempre teve esse um saudosismo pelo que foi a Escolinha na mão do seu Zezinho falecido seu Zezinho que trabalhou muitos anos aqui e sempre teve essa vontade de dar esse pontapé inicial novamente já teve outras pessoas trabalhando aqui dentro por conta própria sendo algo particular mas nada do clube aí de um ano e meio um ano pra cá surgiu essa vontade de estar reiniciando voltando reativando a Escolinha e eu fui um dos que teve esse privilégio de estar aqui hoje São mais de 60 crianças com idades entre 6 e 13 anos o Gabriel tem 12 filho de Paulo Roberto ele tá na Escolinha há um mês e algumas coisas já mudaram Eu coloquei ele pra jogar bola porque ele dormia muito era muito preguiçoso aí depois coloquei ele aqui no futebol agora ele acorda cedo melhorou as notas na escola até na escola ele tá indo melhor tô melhorando na escola tô acordando cedo depois de mais de 10 anos parada a Escolinha retornou o diretor de futebol do clube e coordenador da Escolinha Anderson Grasselli decidiu dar continuidade ao trabalho feito pelo seu avô e ídolo do clube seu Zezinho e nem é preciso dizer que as atividades retornaram a todo vapor as aulas tem duração de uma hora enquanto os pequeninos se divertem enquanto aprendem além de participarem das aulas duas vezes por semana eles também participam de amistosos contra outras equipes pra estimular ainda mais essa galerinha no esporte as que eles estão desde o começo você vê nitidamente a questão da mudança nas habilidades fundamentos do futebol cabeceio, chute como desenvolver a coordenação motora mas principalmente a parte social deles afetiva esse jogar junto estar junto como um time tem que ser um lutando pelo outro respeitando a gente que tem essas regras de conduta também o esporte traz isso essa formação do atleta e principalmente de pessoas pra vida Ana Lúcia é mãe do Cason de seis anos e é a quarta aula dele e pra mãe os benefícios já começaram a aparecer muitos benefícios principalmente na escola acordar cedo pra fazer tarefa de escola abriu mais a mente nas atividades escolar tanto escolar e tanto aqui que fica muito acionado também pra vir treinar então teve muito benefício valeu a pena as aulas são divididas enquanto os mais adiantados entram em campo os pequenos começam no aprendizado básico pra se familiarizar com regras e adquirir o seu próprio estilo no futebol aqui até quem ensina acaba aprendendo eles ensinam a gente a ter mais atenção ser mais carinhoso eu sou pai mas se eu não fosse pai eu já me sentiria pai porque eu tenho eles comigo então eles me tratam como um tio mas como um pai também então o carinho que eles me dão eu também tento passar ao máximo e olha aí na arquibancada o incentivo vem dos pais e responsáveis e no campo alguns já se destacam principalmente a categoria nossa até sub oito sub nove anos aqui já tem sim parece que já aquele jogador que já vem de casa com aquela predisposição já está quase meio que pronto domino de bola chute tem alguns que se destacam o Pedro aí já domina bem a bola bom de embaixadinha está um ano na escolinha e fala de melhorias como gente grande eu ter respeito com meus amigos acordar mais cedo e aprender a jogar muito bem futebol o final da aula teve surpresa durante a nossa visita a escolinha completou um ano do retorno das atividades olha e teve bolo para a galerinha com direito a parabéns e tudo mais e é claro voto oficial a gente acha que isso aqui é a nossa família a gente fica muito feliz de ter essa escolinha aqui eu acho muito legal eu mesmo deixo tudo lá em casa para trazer meu neto esporte sempre que possível às vezes seu filho não gosta do futebol mas ele gosta da natação gosta do basquete às vezes ele está muito garrado dentro de casa isso para a criança a criança tem que brincar com criança a criança tem que estar no meio tem que desenvolver para desenvolver tem que estar tendo essas atividades convivência discussão e isso vai aprender e vai levar isso para a vida que são as coisas que acontecem no nosso cotidiano ok então fica o convite quem quiser comparecer e prestigiar fica o convite que alegria o esporte para criançada a gente fica feliz com essa iniciativa e com o retorno e você viu como é que eles já se sentem desde pequenininhos profissionais mas é isso aí a mentalidade tem que ser essa tem que ser desse jeito né China eles já dão entrevista como se fossem atletas experientes e recordam-me em 99 quando eu parei de jogar futebol meu primeiro clube como técnico foi Estrela já havia as escolinhas de futebol no Estrela e eu fiquei muito feliz que após 10 anos essas escolinhas a escolinha de futebol do Estrela voltar oportunizando as crianças a partir dos 4 anos de idade isso é maravilhoso o professor Ricardo Zanotelli Zanetti Zanotti dois sobrenomes o que é isso Zanotti Zanetti então muito chique trabalho espetacular que está sendo feito lá em Cachoeiro como eu falo o pessoal de Cachoeiro gosta de futebol Cachoeiro tinha o outro time que é o Cachoeiro que infelizmente acabou que também tive o privilégio de ser técnico mas é uma comunidade uma cidade que é enganjada que gosta de futebol que fortalece as pessoas participam contribuem tem um grande amigo lá que faz parte da diretoria do Estrela Dilson Conte então são amigos que são aqueles pessoas que se doam ao futebol ao esporte sem querer nada em troca e isso é importante e que privilegia essas crianças que participam da escolinha do Estrela para revelar atletas futuramente revelando talentos e também uma oportunidade para essas crianças não ficarem nas ruas Exatamente você falou tudo projeto nesse sentido é como diz o ditado mente vazia você já sabe então as crianças estando lá praticando esporte sendo educadas por um professor um profissional sério é muito importante Parabéns E agora vamos para as areias a Copa de Inverno de Bitsoc está movimentando a Praia da Costa em Vila Velha a competição segue até o final desse mês e deve reunir aproximadamente 800 alunos das redes municipal privada e ainda atletas das escolinhas eu fui conferir de perto essa competição com o cinegrafista Aroni de Freitas que o futebol é um esporte considerado paixão nacional muita gente já sabe mas quem tem pedido passagem é o Bitsoc modalidade que vem crescendo cada vez mais e aí é hora de sair de cena chuteiras e os gramados para dar lugar à areia você gosta de Bitsoc adoro e aí quer seguir no esporte claro sempre e o que você achou do jogo hoje é foi muito diferenciado porque desacostumado que jogar na quadra mas a gente conseguiu a vitória com a Dona Bicel é aqui nesse espaço na Praia da Costa que acontece a Copa de Inverno de Bitsoc os participantes são alunos de 9 a 15 anos da rede municipal e de escolinhas de futebol e futsal da cidade o campeonato vai até o final do mês de julho é a primeira Copa de Inverno de Bitsoc trazendo todas as crianças do nosso município de 9 a 15 anos para poder participar crianças que participam de projetos sociais crianças alunos também da rede municipal rede estadual ou rede particular enfim um projeto com a Secretaria de Esporte e Secretaria de Educação em pleno recesso escolar trazendo um lazer e um esporte para nossas crianças as equipes vencedoras da primeira e segunda semana voltam para o torneio e se encontram na reta final do campeonato as semifinais e finais de cada categoria acontecem nos dias 28 e 29 de julho segundo o secretário aproximadamente 800 alunos participam da disputa o primeiro prêmio que ele já ganha é praticar o esporte é a saúde é a integração entre os jovens e as crianças e é lógico a premiação vai para o primeiro segundo terceiro lugar todo campeonato tem que ter o ex-atleta de futebol profissional e também treinador de beat soccer Neném Gontara também marcou presença hoje ele é professor de educação física de parte dessa turma e fala sobre a importância da iniciativa hoje Vila Velha está investindo muito a secretaria de Vila Velha de esporte e educação está investindo muito no sentido de resgatar esses valores Vila Velha tem muito valor muito aluno atleta bom de bola deveria ser olhado com mais carinho e no cenário brasileiro já se transformou porque o Bruno Xavier foi o candidato melhor do mundo e o Mão continua na seleção brasileira então o Espírito Santo ainda está no ranking de ser de primeiro a terceiro colocado a nível de qualifier a nível de condição técnica com o olhar apurado para a modalidade adiantou que já é possível notar alunos com potencial de destaque no cenário capixabe nacional tem atletas alunos de 15, 16 anos que se forem olhados podem jogar em qualquer equipe a nível de Brasil nessas categorias são extremamente competentes são jogadores de qualidade e que se forem bem utilizados estudando é claro usando a ferramenta de educação pode se transformar em grandes atletas com a bola rolando vitória do time da UMEF professor Luiz Malizek por um placar de 5 a 2 bom, eu fiz 3 gols aqui, ajudei minha equipe para conseguir o resultado é isso Malizek aqui atrás e para quem quiser torcer para essa garotada os jogos acontecem de segunda a sexta a partir das duas da tarde já nos finais de semana é a vez do campeonato estadual Banescard de seleções de bitsoc que divide o espaço da arena de inverno para as atividades esportivas da educação pois é vocês viram aí grande Neném Goltara gente ele me deu aula quando eu era pequenininha que maravilha jogou com você também no Rio Branco nós jogamos no Rio Branco em 1985 no título do Rio Branco de 85 nós estávamos juntos o Neném era um baita de um jogador é professor de educação física faz um trabalho espetacular com as crianças lá de muito tempo Neném um grande profissional falando também Ju e Penélope do enganjamento da prefeitura lá tem dois amigos também que jogaram futebol Andrezinho e Paulinho Paixão que são professores são coordenadores lá então assim 800 crianças muito legal né essa praia do Juninho né gente é Juninho pelo amor de Deus no Bitsoc é ele que mandava mas nós o Bitsoc que na minha época né tem um pouquinho de tempo quase 30 anos só um pouquinho era futebol de areia depois o negócio ficou elitizado né então o primeiro jogo que teve aqui de Bitsoc foi a seleção Capixaba e a seleção Carioca com Claudio Adão Edinho foi um jogado depois eu vou mandar pra vocês esse vídeo aí e a seleção aqui do nosso estádio jogou eu Marquinho Capixaba Giovani Silva Vanchu Rossato então assim foi o início de tudo que depois o Espírito Santo mandou praticamente no Bitsoc então nós gostaria novamente de parabenizar meu amigo Neném Goltara pelo grande trabalho e parabenizar todos os envolvidos nessa grande competição na Praia da Costa inclusive ele falou também que já dá pra revelar alguns nomes aí né nessas desses times das escolas municipais que já estão se destacando isso é muito legal né exatamente porque o futebol de areia o Bitsoc no Espírito Santo ele se renova a cada dia nós tivemos o Buru que foi o melhor do mundo Bruno Xavier o Espírito Santo revelou muitos grandes jogadores pro Bitsoc ou seja o Bitsoc tem o seu lugar né tem nós temos aqui um litoral maravilhoso pra isso também né Pereira e Juliana e a gente sai do futebol pra falar de automobilismo os apaixonados por máquinas de alta velocidade terão a oportunidade de participar do Speed Festival neste sábado no aeródromo de Guarapari e nós conversamos aí com o piloto Hugo Sibien o Espírito Santo volta a ser palco do automobilismo brasileiro os apaixonados pelas super máquinas terão a oportunidade de participar do maior evento de velocidade do estado é o Speed Festival que acontece neste sábado no aeródromo de Guarapari a primeira edição será no formato meia milha e contará com a presença do capixaba Hugo Sibien que atua na categoria mais rápida da América Latina o piloto falou sobre a temporada 2022 temporada 2022 agora na P1 a categoria mais rápida da competição e os carrinhos este ano são mais rápidos em 700 cavalos os carros mais rápidos da competição os carros mais rápidos da América Latina vale a pena conferir vale a pena ligar na Ponte Esporte no dia de corrida ou acessar o canal do Youtube e para quem quiser acompanhar de perto o evento os ingressos estão disponíveis no site www.superticket.com.br e o Esporte Sim fica por aqui o nosso próximo encontro é no sábado às 8 da manhã Record News informação para você crescer Esporte Sim! Sim!